A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Repondo a munição. Pega a munição. Recarregando. Me cobre. Pega a munição. Tô sob ataque! Pega a munição. Repondo a munição. Pegando a munição. Pega 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 a munição. Só vai ter como é meu número ignorar você agora. Estão atacando minha posição! Não acirem! Recarregando. Pega a munição. Recarregando! Ameaça neutralizada. Acho que eles não conseguem me comunicar depois de morto. Mas... Eu sei lá. Cessar fogo! Pega a munição aqui. Pega a munição. Pega a munição. RECARREGANDO Granada de fumaça Já paramos de câmara Não tem nada pra resolver aqui, então siga pra próxima sub-área RECARREGANDO 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 Dirijam-se já parante câmara Entre, ou vai acabar precisando do aparelho de estase A última localização conhecida do DEA é por aqui, não esqueça do nosso objetivo Ataquem o meu almo RECARREGANDO 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 Samiri RECARREGANDO RECARREGANDO Com Wenn RECARREGANDO RECARREGANDO Me dá cobertura, recarregando. Atira nos fulcros e nas arquecélulas. A árvore está resistindo ao resgate. Abre fogo nos fulcros e nas arquecélulas. A árvore está resistindo ao resgate. Fogo ali! Recarregando! Estamos perdendo o D.A. para o parasita. Descarga! Onde é bom? Uma missão. Se não, é que está em frente. A árvore arqueana não largou de jeito nenhum. Vamos tentar de novo quando surgir outra chance. Onde está errando? Não dá pra ir. E aí Quem jogou a gente aqui?